Mãe, da onde que vem os bebês? Vem, já te falei, vem do repolho, fica dentro do repolho e aí Ah, mas a professora não disse isso, disse que precisa de uma mulher E de um boto, um boto, um boto cor-de-rosa que sai do rio, meu filho Isso, isso, mãe, verdade, um boto, menino Conta pra ele, mãe, a história do boto cor-de-rosa Pois é, meu filho, boto cor-de-rosa, ele nada no rio, ele é igual um golfinho E quando uma mulher solteira, que era o caso da tua mãe Ela se aproximou do rio, ele se transformou num homem muito bonito, de chapéu branco Dê um beijinho na sua mamãe, e aí ficou grávida de tu Eu não quero ser filho de boto, 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 boto E aí E aí E aí